Olá, como vão? Bom, eu estou aqui direto do 20º Congresso Mega Brasil de Comunicação e hoje, agora aqui comigo, eu vou entrevistar o Eduardo Oineg, ele que é jornalista e é consultor de empresas, a gente vai falar um pouquinho sobre o tema da palestra dele, que é rock jornalístico, saem os repórteres de economia e entram os de polícia. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom, obrigado por ter a gente. Imagina, que isso. Me conta um pouquinho mais sobre o seu tema, né? O tema, na verdade, mais abrangente é a administração de crises. Exato, a administração de crises. E aí, esse tema mais específico, que eu imagino que você está já acostumadíssimo a tratar. Pois é, rock é um movimento próprio do xadrez, que é um movimento de crise, de proteção das suas peças, você troca elas de lugar. E é disso que se trata, trocar. Você está assessorando uma empresa, uma assessoria de imprensa, ou uma consultoria de reputação, ou uma agência de publicidade, ou uma série de consultores, escritórios de advocacia, tem um momento nas empresas em que a reputação delas é colocada em cheque. Sim. E ela precisa fazer esse rock, quer dizer, ela precisa enfrentar esse rock, que é o seguinte, chegam os jornalistas de polícia para cobrir a crise, e não mais apenas os jornalistas que tradicionalmente cobrem aquela empresa, o trade, seja qual for. Eu estou chamando de jornalistas de economia, mas os jornalistas de economia podem até se sentir ofendidos, ah, eu cubro macroeconomia. Não, tudo bem, mas tem gente que cobra em negócios, tem alguns que cobram em tecnologia, eu estou simplificando. São as áreas comuns de uma corporação, cada um na sua vertical, mas que basicamente se agrupam em torno do que se pode chamar de economia. E algumas crises acabam chamando os jornalistas que cobrem assuntos policiais, pela característica e networking que eles têm. Eles falam com a Polícia Federal, eles falam com o Ministério Público, eles falam com a Justiça, eles falam com o Supremo Tribunal Federal, e estes jornalistas não têm com as empresas a mesma relação que os jornalistas de economia têm. Não porque os jornalistas de economia são os simpáticos das empresas, mas eles convivem com as empresas. Mas os jornalistas de economia não convivem com a Polícia e com os juízes. Não, sem dúvida não. Então, é como as especialidades médicas, tem médico neurologista, cardiologista, ortopedista, tem jornalista que cobre os assuntos policiais, tem jornalista que cobre os assuntos empresariais. Qual a característica que você dá, aí rapidinho, porque tem um jornalista que cobre outras editorias, que não é essa, Ministério Público, por exemplo, Polícia Federal. Esse jornalista que está habituado a cobrir o Ministério Público, a Polícia Federal, enfim, essa parte mais hard, vamos dizer assim, da sociedade, ele tem alguma característica que desfavorece o relacionamento com ele, da empresa? O não relacionamento anterior, ele não tem no background dele, a relação, o histórico da empresa, quem é o empresário, o que ele já fez. Quando ele chega, ele está falando com uma pessoa que ele não conhece. E, ao contrário de quando ele fala com o policial e o juiz, que ele conhece, ele sabe o que aquele policial já fez, o que aquele juiz já fez. Quando você vai falar pela primeira vez com alguém, ou essa pessoa apresenta o seu histórico, mas você não vai criar uma relação com essa pessoa num primeiro contato. Então, você imagina, anos e anos e anos e anos cobrindo assuntos policiais, anos e anos e anos cobrindo assuntos empresariais. Você acaba criando uma relação, não é de amizade, eu não estou dizendo isso, mas é um relacionamento e você já sabe do que o empresário é capaz, do que ele fez, do que ele não fez. Quando ele diz, olha, isso não aconteceu, você tem uma relação de confiança, você acredita ou não acredita. Você diz, não, esse é o empresário, eu acredito, esse eu não acredito. Você tem o histórico, né? Você tem o histórico. Dessa empresa ou dessa pessoa. Já testou ele em off, ele falando em off, já testou ele falando, enfim. Claro, claro, claro. Já o, ele fez um acordo contigo, vou passar essa informação só pra você, ele passa pra outro. Já o jornalista de polícia, ele chega, aquilo é uma voz, é um rosto, não quer dizer nada. Então, não é que o... E normalmente é um momento ruim, vai, Eduardo. Esse é o ponto central. Tem uma outra questão... É o desconhecimento, de parte a parte, num momento pavoroso. Exato. Pavoroso, que é o momento de maior fragilidade da empresa. Exato. Porque a reputação dela, que é tudo que ela tem, porque caixa, receita, produto, isso não vale nada. Nada. Porque se ele perder a reputação, ninguém vai comprar aquele leite, ninguém vai pegar aquele dinheiro, ou vai sacar o dinheiro. Ou seja, crise é o caos. Ou seja, uma empresa demora anos, anos não, né? Eu costumo dizer, a vida toda vai construir uma reputação, porque ela nunca para de fazer a manutenção dessa reputação, e em cinco segundos ela destrói para a vida toda, se ela quiser. Destrói, e a forma como ela vai enfrentar pode ser para a vida toda, como você disse, ou pode ser um renascimento. Precisa ter humildade e disciplina. E o objetivo dessa discussão, dessa palestra é, o que significa quando eles chegarem os jornalistas novos para você, e você novo para eles, como vai ser esse relacionamento? Como que você vai administrar isso, né? Como você vai administrar isso? Você falou uma coisa muito legal nos bastidores para mim, que são os tipos de relacionamento, né? E o caminho que isso faz. Passando, por exemplo, por crises locais, que são extremamente corporativas, e até chegando em crises que têm impacto social, sustentável e tudo mais, né? Explica um pouquinho, fala um pouquinho mais para mim sobre isso. Algumas empresas enfrentam uma crise que é telas. Elas criaram, elas vão ter que administrar, não tem muito impacto na sociedade, mas pode destruí-la. Quer dizer, essa empresa pode ser destruída. O CEO fala uma bobagem qualquer, a empresa faz um movimento empresarial errado, faz uma compra que não deve, tenta fazer um IPO e fracassa, não importa o motivo. Pode ser uma coisa menor, própria do setor, pode ser uma coisa lamentável. Se ela for expelida no mercado e fechar, quem vai sentir? Ela, os empregados, a rede de fornecedores, clientes, parceiros, etc. Ela não vai destruir o Brasil. O mundo não vai sofrer. Não vai ser a primeira página de jornada. É o problema dela. Tem outras crises, no entanto, que elas ultrapassam o limite dos interesses empresariais. Por exemplo, você pega um telefone que pega fogo. Certo, e aí causou a morte de alguém ou um acidente, né? Exato, já não é uma questão empresarial. Você se preocupa porque seu filho, seu irmão, seu pai está usando o telefone. O piloto fala, olha, não pode voar com esse avião, com esse telefone. Então, é um problema que ultrapassa os limites do negócio. E tem as crises que atingem o setor inteiro, como essas operações da Polícia Federal. Vai todo mundo de cambulhada. Se você pertence àquele setor, você está em crise por definição, mesmo que você não esteja no meio da operação. Você tem que se comportar como se estivesse. Sim. Eu achei legal uma coisa que você falou para a gente completar o nosso raciocínio e deixar todo mundo que acompanha a Rádio Mega Brasil e que está aqui no Congresso ou que está assistindo, né? Curioso de poder assistir sua palestra ou outras palestras que você possa vir a dar. Que você estava falando, bom, nós como profissionais de comunicação, a gente precisa orientar os nossos clientes, né? Não o que a gente tem de diferente, mas o que a gente tem de igual a essas corporações que passaram por essas crises, exatamente. A gente aprendeu a falar, vamos trabalhar no nosso diferencial, como se diferencial fosse uma palavra que saísse normalmente, sabe? Crise é oportunidade. Essas frases que saem de bate-pronto e que, no fundo, não querem dizer nada. É um crescimento. Então, para saber quais são nossas fragilidades, a gente tem que ver no que eu sou igual ao pior cara do meu setor ou o meu semelhante, nem precisa ser do meu setor. Eu, como empresa, pode ser um cara o seguinte, ah, agora não teve a história da JBS? Vai que nós temos uma empresa, estamos atendendo uma empresa que vem de Goiás. Epa, veio de Goiás, é risco. Dá para ignorar? Ah, não, mas isso é vergonha. Não, então esquece Goiás. Eu e meu irmão temos uma empresa. Dois irmãos têm uma empresa e também é complicado. Empresa familiar. Qualquer coisa que se assemelhe a alguém em crise, a gente tem que colocar no radar e começar a listar, num pedaço de papel, numa tela em branco, todas as nossas fragilidades. O checklist de fragilidade. O checklist do que nos iguala. Tá certo. Não adianta procurar o que nos diferencia, porque o que nos diferencia é o que a gente bate no peito, fica todo felizinho, mas pode não levar a gente a bom porto. Legal, Eduardo, muito legal mesmo. Obrigado. Vou acompanhar aí seu trabalho, você já está convidado por aí no Reputação e Poco. Mas vou já, você pediu ou vou? E quero entrar nesses detalhes com você, para a gente conversar um pouquinho mais sobre essas características. Tá ótimo, obrigadão. Obrigada, então. Eu que agradeço. Até daqui a pouquinho, gente. Tchau.